Boas pessoal! Bem vindos a mais um vídeo! Natal! Natal onde as criancinhas esperam o Pai Natal! Vem aqui Noel! Eu estou te esperando Noel! Vem aqui Noel! Ai filho da puta! Filho da puta! Bem algumas vão apanhar algumas delusões mas isso é como tudo na vida! E aquele peru! Ai aquele peru! Vamos tentar o rapar? Isto é um pedaço de foto aqui! E também este ano parece que vai ser um bocado mais difícil! Agora mais num estilo descontraído! Eu tenho imensa pena do meu Natal não ser com a família toda reunida não só ao pai e a mãe mas sim mesmo toda! O primo e tio lá do cacete até o cão! E acho que é isso que faz a essência do Natal! É estarmos todos reunidos! E isso é muito bonito e eu gostaria imenso de ver isso! Era um sonho que eu tinha ter um Natal assim! 2016 foi um ano sofrido! Perdemos pessoas queridas! Perdemos pessoas queridas! Fizemos novas amizades! Mas acima de tudo seguimos em frente! E fizemos da dor conhecimento! Aprendemos com a dor! Aprendemos com a dor! E aprender com a dor faz-nos alguém melhor! Com isto tudo! Eu quero desejar um ótimo Natal! Um feliz Natal! A todos vocês do fundo do meu coração! E aos vossos! E que 2017 seja um ano bem melhor do que 2016! Em todos os aspectos! Nós queremos sempre! É melhor e melhor! E que não ponham as vossas famílias de parte! Larguem o que estejam a fazer! Larguem tudo! E libertem o pensamento! Parem de esquecer dos problemas! E vão ter com a vossa família! Com os vossos amigos! Amigos da família! Aproveitem esse dia! Aproveitem porque nós nunca sabemos o dia de amanhã! E aproveitem! Um feliz Natal! E um ótimo ano novo! Para ti! Gostei! Eu sou o Mav! E despeço-te com um grande abraço! E vejo-te nos próximos vídeos! Fui!